Não tô ridículo, não. No uso externo faz séculos, desde a época de vacas gordas com o papai. Tô me olhando muito, acho que vou estourar ele. Você tá lindo, Tato. Você por um acaso sabe dar esse nó? Não, nem por um decreto. Costumava fazer isso pro meu pai. Qual é a ocasião especial? Nada de mais. Você tem compromisso. Coisa de trabalho? Não, meu pai. Vou tentar um acordo de paz. Não quer deixar pra outro dia? Eu vou contigo, meto medo no cara. Já tô bem grandinha, Tato. Pelo menos eu sei dar nó de gravata, tá? E quem é ela? Não posso ter um jantar de negócios? Ah, Tato. Isso daqui é produção pra mulher. Seja ela quem for, é uma mulher de sorte. Queria que ela fosse tua amiga pra tu fazer a cabeça dela. Obrigado. Boa sorte. Paulista. Perfeito. Nem sei como te pagar por um trabalho desses. Já pensou da maneira mais comum? Grana mesmo? De um jeito que eu possa. Aula de jiu-jitsu? Só de promissória tua. Já devo ter chegado na faixa preta sem nem ter chegado perto do tatame. Fica por conta. Pelo jeito a coisa é quente. Vai ser, Paulista. Vai ser. Bárbara, Ultimate Fireing vale tudo. Não faz essa cara. É o único jeito da gente ficar junto. Paga bem. Tem um monte de brasileiro que tá se dando bem. Tão fazendo carreira nos Estados Unidos. Nunca pensei que ia precisar disso. Nunca pensei que ia encontrar tão cedo o amor da minha vida, a mulher da minha vida. Ter um filho. Confia em mim. 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 Isso que é transimento de pensação. O senhor errou de endereço. Meu advogado mora na Cávea. Você sabe que... Não, Bárbara. Por favor. Por favor. Eu não tô aguentando mais. Dá uma chance da gente se entender. Você vai sair por acaso? Depois eu lembrei. Era teu aniversário mesmo. Tá movimentada a festinha, hein? Ela deve tá chegando. Mulher sempre se atrasa. Quer esquentar a cadeira? Bem que eu queria, mas eu já tô com o lance aí marcado. E com o seu oreste no pé, tu sabe muito bem há quanto tempo eu tô no desvio, né? Eu escolhi uma gata aí. Não queria te deixar aí na mão. Pago hoje, né? Fica frio. Vou me dar bem. Tomara. Felicidades, hein, amigo velho? Estranhei teu convite, hein? Notícias. O Ivan me procurou. Teu primo? Quem diria? Porque você pagou, pai. Olha aqui. Se você me chamou aqui pra me ofender com mentiras que um vagabundo inventa... Pai, eu cansei. Eu não vou mais voltar pra Minas. Não vou voltar a ser sua filhinha perfeita só porque você quer ser deputado de novo. Para de me atacar, por favor, pai. O que é isso? Uma entrevista de paz, pai. No jornal. Dizendo que você não aceita a minha vida. Que condena mães solteiras e mesmo assim me respeita. Vai ficar melhor pra você, pra mim, pra todo mundo. Fora daqui e me devolve esse filme. Olha, o que é isso? Minha própria filha, uma armadilha. Pai, é sério. É a única saída. Não tem mais motivo. Você vai se arrepender.